Nossos Kumbi Lixia somos a porta e a chave do Kwanza Sul Meninos de ouro Kumbi Langileu, Llangileu, Llangileu Llangileu, Llangileu, Llangileu Muzi Apawa Uteu, Llangileu 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 Apawa Uteu, Llangileu Llangileu Aussi whorece dass Tantelumbamê, com beijama na rosa Yama sangare o, kambuchipanga sa kwe Yama sangare o, kambuchipanga sa kwe Yama gaiise o, papiya sa kuzangê Yama gaiise o, kambuchipanga sa kwe 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 Yama sangare o, kambuchipanga sa kwe Kambuchipanga sa kwe Gino cho, gino cho Gombimota, gombimota Mimjangas Mossa, 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 M A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música